O meu tá fofo é assim, em cima de um botequim É onde eu vivo feliz, só tem meu velho tamborim Mas apesar de quem diz, que a minha vida é ruim Consegui tudo o que quis, se liga aí O meu tá fofo é assim, em cima de um botequim É onde eu vivo feliz, só tem meu velho tamborim Mas apesar de quem diz, que a minha vida é ruim Consegui tudo o que quis, se liga aí É ali onde eu mando subir, o petisco pra negra se deliciar Também desço porque não tem preço ouvir o batuque debaixo do lar Sempre vivo, mas quando recebo, eu pago o que devo E porém se faltar, o portuga se amarra na minha Porque numa mesa de carteada ele estava enrolado Eu cheguei pra ajudar, tava em jogo minha vida de óssea Se perde um negócio onde eu vou morar Em seu azar dei um corte, prestei minha sorte pra recuperar E por fim, ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim Ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim O meu cafo, o meu cafo é assim Em cima de um botequim É onde eu vivo feliz Só tem meu velho tamborim Mas avisar de quem diz, que a minha vida é ruim Consegui tudo o que quis, se liga aí É ali onde eu mando subir, o petisco pra negra se deliciar Também desço porque não tem preço ouvir o batuque debaixo do lar Sempre pego, mas quando recebo, eu pago o que devo Porém se faltar, o portuga se amarra na minha Porque numa mesa de carteada ele estava enrolado Eu cheguei pra ajudar, tá em jogo minha vida de óssea Se perde um negócio onde eu vou morar Em seu azar dei um corte, prestei minha sorte pra recuperar E por fim, ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim E por fim, ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim E por fim, ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim Pra mim, ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim É, portanto, a sorte que eu tava por perto Se eu não chego, achará Mas também é mais que me preparo bem, né Te prestei minha sorte e deixou o cafo pra mim E ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim E assim ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim E assim ficou com o boteco e deixou o cafo pra mim